Por mais que eu tente esquecer Mas me lembro desse amor Por mais que eu tento não sofrer A tristeza sempre está presente Sempre estou a lembrar da nossa loucura Sempre estou a lembrar da nossa aventura De sair por aí Uma simples diversão Desse nosso entretenimento Nossos sentimentos Para o outro Tanto amor Tanta paixão Que nem dá Pra comparar Ao outro amor Na minha vida Na história desenvolvida Contigo Na minha vida Na minha história Comparada Ao teu lado Minha amada Minha amada Minha doce amada Não dá pra comparar Tanto amor Que você me deu Que você me deu No destino que escreveu Nosso amor Nosso amor Esse destino que escreveu E esse nosso amor É você Que você me deu